Itamar Cedis O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas um fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito E você tente e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo eu entendo mil defeitos Ninguém te completava como a... Ele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito E você tente e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sentir por dentro tão vazia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como a... Ele sujeito Se não tem a música que ela fala de amor pra você Vem no coladinho Em nome de DJF Produções Sim, sim Itamar CEDES Essa música é linda demais Bora falar de amor Vamos lá do paredão, divulga aí, meu irmão Música Precisei de mil frases certas pra te conquistar Pedi uma soma errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Em um minuto só Pedi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante No curander Mas eu joguei E já trocou um grande amor, um grande amor, um instante Morrisse, né? Mas eu o troquei Coração me faz, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre pelas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre pelas vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora não me conheça Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu o joguei E já trocou um grande amor, um grande amor, um instante Morrisse, né? Mas eu o troquei Coração me faz, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre pelas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre pelas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre pelas vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora não me conheça Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses Se ela não voltar Meu mundo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito um coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem Se copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Tô apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Meu mundo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Se ela não voltar Meu mundo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Esse mal de amar Vem, meu coladinho Vem 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 Sinta o meu musical Pra você Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem Se copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Tô apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Meu mundo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Se ela não voltar Meu mundo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Esse mal de amar Esse mal de amar E joga aí com os sonhos Itamar CD Vem no coladinho, vem No coladinho, vem Se tornei a música, fala de amor pra você O Everton Raul em sua voz Meu parceiro, o sincero, o batista nos teclados Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Caponete no cabelo Vigiar o seu som, sei lá Até provo seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso empiscar do seu olhar Nem precisa pagar Pela sua toalha Pra quando você sair do banho Pela sua toalha Pra quando você sair do banho Pela sua toalha Pra quando você der seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E prenda meu braço e não saia Aceita esse emprego de cobaia E prenda meu braço e não saia Aceita esse emprego de cobaia É a sua toalha Pra quando você sair do banho Ó ser o cobaia Pra quando você der seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E prenda meu braço e não saia Aceita esse emprego de cobaia E prenda meu braço e não saia Aceita esse emprego de cobaia E vem coladinho Vem Sintoneia Musical Falando de amor pra você Itamar CD Eu vou oferecer pra minha esposa Miss Cláudia E minha mãezinha Que está aí bonita a estandinha Se eu não vou dar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoado O meu grande amor Como pude esquecer Como pude esquecer O amor que me deu O amor que me deu O amor que me deu Perto de mim, L'amor, que bom rever você Meu amor, L'amor, L'amor, que bom sentir você Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar L'amor, L'amor, que bom rever você Meu amor, L'amor, que bom sentir você Eu amo você Essa é pra tomar uma dose, menino Fico olhando o tempo, vendo as horas se passam Quando mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro As vezes até parece que saiu de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Tão veloz que o vento Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra aquela solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra aquela solidão disfarçar É a solução Vem no coladinho, vem Sim O nome dele é DJF com os sonhos Estourado Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra aquela solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Vem no coladinho Vem no coladinho, menino Sim Vem no coladinho, menino